Fase do dia, quando você me vê caminhando, chega perto de mim e só caminha comigo também, irmão Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vambora Começando mais um vídeo de sexta-feira aí, vocês viram que tem agora uma opção nova aí, apareceu um joinha Tá vendo aí embaixo aí, ó, agora você pode fazer um comentário e esse comentário vai ficar destacado Você faz alguma doação de algum valor, acho que é de 2 a 50 reais, se não me engano Você escreve o comentário, vai ficar destacado, tá ligado? Então deixa de ser trouxa, já deixa aí logo, eu sei que você é um trouxa, tem que botar pouca anúncio aqui, tá ligado? Então tá precisando de dinheiro aí, tá ligado? Que o dinheiro é bom Bom dia, senhores, bom dia, bom dia Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, senhor Cabo da Sul se apresentando, senhor Boa tarde, boa tarde, boa Acordou de mal com a cama hoje, ô, Baca? O que aconteceu, senhor? Tá de barba aí, pô? É, acho que ali que você é seu gelante Cuidado aí, cuidado aí, que você viu que alguém vê isso daí Que isso, velho? Eu tive um probleminha aí, senhor, com... Caralho Rapaz, eu vou passar a facuna aí, coitado aí Você quer pular rapidinho, senhor? Rapidinho? Porra de rapidinho, agora segura o BO, pô Qualquer coisa fala que você caiu de cara no chão Alguma coisa, ralou Falta só o... Que já tá chegando aí, né? Já vamos adiantar isso aí, senhores Isso aí, hoje a gente tem que... Fazer o da... Do jato, né? Primeiro O tucano Isso, e vai ser as provas, viu, já? Ah, as provas final, né, senhor? Prova final aí, pra ver... E hoje mesmo a gente vai saber quem passou, não? Hoje mesmo já sabe, viu Hoje a gente vai entrar no proveito dos senhores Eita, aí sim Aí sim Ô, 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 sargento Me tira uma dúvida, sargento Que cara do NACA, velho Cara de idiota da porra, velho Olha só, velho O outro vai dar um retom no olho dele, mano Que bicho trouxa, velho Como que vai funcionar agora? Vocês já tem o direito de pegar aeronaves Sempre que precisar, entendeu? Aí sim Caramba, aí sim, hein, guys Aí sim Eu vou começar a destruir um monte de aeronave, velho Olha a cara de idiota Deu outro ali Parece um palhaço, velho Ih, chegou ali, ó, o William Chegou, chegou Guys, então Falando mais um pouco aí, ó Dessa função nova Poucos canais tem, tá ligado? Dá uma checada aí Se você quiser dar uma colaborada, é nóis, mano Que é o canal que porta pouco anúncio Então a gente, tá ligado? Tem que ter compensa de outro lugar Aproveitar que vocês são um bando de trouxa mesmo Já manda grana aí pra nós, né? Brincadeira Sim, senhor Pronto, senhor Sim, senhor Hoje é um grande dia, hein? Sim, senhor Eu tô com dois paraquedas aqui, né? Da senhor Sim, senhor Sim, senhor De reserva, né? Com o Naká é bom levar 30, hein, senhor Naká é É dois pra você e três pro Naká Sim, senhor Senhores, todos com paraquedas aí, né? Sim, senhor Sim, senhor Ok Vambora, guys Hoje é o teste final, mano Tá ok Mas não tem problemas Caramba, ele vai embolar com paraquedas, não, velho? Vamos lá pro Angá pra iniciar isso aí Vambora, vambora, cara Vambora, vambora, vambora Tomara que todo mundo passe Que é P Que é P teste Tomara, tomara, né? Tô achando que Não sei se vai passar alguém, né? Não, Naká, você já derrubou outro avião, não, né? Impossível, né? Um gatinho, um gatinho Nossa, senhor Só deu um prejuízo aí De umas peças pra um helicóptero, né? Falaram que era bilhões Um avião daquele, né? Não, aquele ali, não Aquele ali, não É o jato lá, né? É, também é caro, né? Milhões, é caro Ah, eu acho que é caro Você é burro, sou trouxa Você acha que é barato assim a parada, irmão? Vambora, galera Vou dar um corte aqui E agora a gente vai lá na minha vez Ao invés de algum palhaço aí Vambora Que não foi finalizada Agora vamos passar pro Tucano Agora vai ser manobras mais arriscadas, certo? Vocês já fizeram a primeira pilotagem do mesmo Já sabem o mecanismo Agora vamos fazer manobras um pouco mais arriscadas Tá ok? Eu vou estar indo com cada um de vocês Mostrando E os senhores vão ter que fazer a mesma coisa Logo após isso Será a prova final Tanto do Tucano Quanto do L Tá ok, senhores? Sim, senhor Sim, senhor Certo, quem é o primeiro voluntário? Eu vou, senhor Vamos lá Vambora, vambora, vambora Ô, sargento Depois você pode tirar o helicóptero já aí, por favor? Sim Tá ok Vambora, guys Vambora, hein, mano Quero ver Quero ver o trajeto que a gente vai ter que fazer Meu Deus do céu, velho Esse trajeto vai ser mó sinistro, mano Bota o cinto aí, viu, cara? Sim, senhor Vambora, hein Ó, guys, ó Mano, eu já esqueci como é que o piloto está se descreendo Se tem problema de tontura, alguma coisa assim Porque vai ser... Ah, isso depende Não, não, não Quando eu vou na montanha-russa, eu quero sempre na maior Ah, sim, senhor Porra nenhuma Não foi nenhuma Ah, eu tenho medo do caralho, tio Ó, vambora, hein Ó A situação vai ser o seguinte Hoje, você vai fazer voo de faca, certo? Sim, senhor É... Vai fazer loop E vai voar de cabeça para baixo com a aeronave, tá ok? Sim, senhor Tá ok Meu pai do céu Vamos ver, guys Que isso, mano Eu tô ficando tonto aqui Vou estar acertando a mesma aqui O senhor tem... Eu recomendo estar em uma altura um pouco maior Porque se tiver algum problema, vai dar tempo pro senhor acertar, tá ok? Sim, senhor Eu vou mostrar o voo de faca agora Tanto da direita, para a esquerda, pro senhor, tá ok? Correto, senhor Eu vou cair! Meu pai do céu Eu não vou saber fazer isso Pega, porra O que aconteceu, senhor? Meu Deus Pula, 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 pula Uh Peguei Consegui pegar, senhor O cara pulou, velho Deixou eu Que isso, mano? Isso é um teste? Nossa Se isso é eu Pousa o mesmo aqui, da cima, por favor O cara pulou e deixou eu, mano Que isso? Dá bem que eu peguei na hora, mano Ah, mas como é que você pulou pra, pra, pra Ah, mano Eu pulei pra frente que eu já vi muito filme, velho Meu pai do céu Vou fazer a volta aqui, senhor Acho que o teste aqui já até passei, senhor Tá, prova Tá, prova Vamos embora, vamos embora Vamos embora Meu pai do céu, velho Deixa eu descer aqui uma parada Vambora Vambora, vambora Sem frear, sem frear Aê, aê Batei primeiro o chão, a outra Aê Foi, 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 foi Puta que pariu, velho Meu amigo do céu O que que esse bicho fez, mano? Nossa senhora Vamos entender ali que ele pulou de paraqueles, tá ligado? Vamos ali entender Aeronave em solo, senhor Chegando no hangar Caralho, foi o primeiro e quase que morro, velho Puta merda, irmão Essa foi sinistra, tio Não sei nem se dá ré essa porra Dá ré, velho Acho que o avião não dá nem ré ou nem ré, velho E aí, senhores O outro chegou aí na base aí, o sargento? Chegou, chegou Tá bem aí, cabo? Eu tô bem, só consegui subir Parabéns, viu, porque Sim, senhor Eu pensei Que eu nem vi você pulando Ué Pensei que Pensei que você ia descer para a melhor, cara Não, senhor Eu vi que o senhor pulou Já fui na parte da frente do avião Já peguei de volta Foi, o manche Encostei muito ali Acabei apertando o botão de injetar, cara Nossa senhora Aí, injetei Que isso Vamos lá, vamos lá, cabo Agora Vamos lá, senhor Vamos lá Ô, senhor Deixa eu só recuperar aqui Trocar a roupa ali Que deixa outro no meu lugar por enquanto Quem? Sim, senhor Vai lá, troca O que você quer dizer? Ué Oxi O que esse brilho está fazendo aqui? Provavelmente veio para conferir a sua ré Minha ré? É, ele falou da sua ré aí Vai lá, eu tenho que trocar a calça aqui Eu tenho que trocar a calça sujou ali Alguém aí? Deixa eu trocar a calça ali, guys Acho que deu ruim Comi Ô, Silva, aquela aeronave não dá ré, não? Pelo menos... Não, não digo a militaire A comercial, pelo que eu sei, não dá ré, não Ah, aquela militar ali Acho que deu Porque ela deu, né? É Aquele que deu a ré É o senhor não, da Silva É o Silva Ah, o Silva, né? Silva começa a dar palpite aqui e já sabe, hein, Silva Ai, seu trouxa do caralho É, está aqui só para olhar Ele quase sentou no meu colo ali Não entendi que você estava dentro da aeronave Tá entrando em avião, hein, também Na hora de escrever, não escreveu Eu vou aumentar aqui, ó Eu mesmo entendi ré Ah, vou calar na boca, bando de trouxa Eu quase morri agora, viu? Mas só já Vou dar um corte aqui e já volto Para mim ir lá de novo, lá em cima, velho Vamos lá, senhor Vamos lá, agora sim Vamos lá Agora sim É, tem que, é bom, raciocínio lógico aí, ó É, então, por isso que você saiu bem lá na prova Exato, foi melhor na prova aí, ó Vamos embora, vamos embora, irmão Puta que pariu, velho Então, vamos lá Aí, ó, já valeu um gostei daquele lá Que vocês tem que atestar aí, caralho Já dá um valeu aí A demonstração vai ser o voo de faca Tanto para a direita, quanto para a esquerda, tá ok? Ah, ainda bem que tá de paraquedas Você vai voar com a aeronave de lado Aham Nossa, mas como é que faz isso aqui? Pra manter aqui, é... Ó, pra manter Você vai botar o manche Do seis, tá ok? Sim, senhor Pro lado seis aí, que é sua direita Enquanto o segundo manche O senhor vai ficar com o ar Botando pra esquerda com o ar Ah, entendi, entendi, entendi Aí vai conseguir equilibrar, certo? Entendi Tá ok Fazendo isso, eu recomendo fazer isso em uma altura adequada, tá ok? Ah, é altura, velho É, essa altura aqui é boa pra testar Sim Depois, você vai fazer o seguinte Vai girar a aeronave pra... De esquerda E depois pra direita Tá ok? Sim, senhor Tá ok Depois disso, também é bom fazer em um altitude elevada É fazer o loop Ah, é o loop, ó Força G, força G O loop é simples Você vai pegar o manche E trazer ele todo pra trás aí Sim, senhor Sim, senhor Ok? Caralho Olha aí de primeira pessoa De primeira pessoa Pra finalizar Vai ser o voo de costas Que é o voo de cabeça pra baixo Ih, uma porra Você vai virar Assim que você virar Você bota o manche Meu Deus, mano Você vai cair aí, caralho Ele aqui Pera aí Você bota o manche ao contrário Pra frente Não precisa demorar muito, não Porque a aeronave aqui é um pouquinho pesada Tá ok? Sim, senhor Vai dar ruim essa porra Certo? Sim, senhor É, mas ela é a única ideal pra fazer isso Porque ela é uma espadelha da fumaça, se não me engano Não tá porra Logo após isso Vai estar vindo Depois de todo mundo realizar Esse teste Vamos fazer a prova final Tá ok? Tá bom Tanto do helicóptero Quanto da aeronave Sim, senhor Vambora, guys Pousar todo mundo já sabe Já vi que eu sou foda na pousagem, tá ligado? Então vambora Bom, guys Agora é a hora, hein? Bom, senhores Falta alguém? Não, senhor Tá ok, senhores Deixa eu conversar com vocês aqui É, agora vamos pra prova Pra prova não Agora vamos pra prática Sim, senhor Sim, senhor Lembrando, senhores Se os senhores verem que não vão conseguir Não precisa fazer, senhores Prefiro não fazer e tá vivo Do que tentar e morrer Sim, senhor Sim, senhor Então quem é o primeiro aí? Vai ser o da Silva? Sim, senhor Vamos lá, da Silva Vambora, guys Vambora O que que eu peguei primeiro? Que eu quero aproveitar a luz do dia Esses caras vão fazer de noite Vão se ferrar, tá ligado? Deixa eu botar o cinto aqui Pra dar merda Sim, senhor Iniciar a decolagem Vambora, guys Vambora Vambora Agora é minha hora, tio Eu tô aproveitando o sol, tá ligado? O solzinho tá querendo ir embora Tranquilamente Lembrando, senhor Não precisa ficar muito tempo nas posições, não Viu? Sim, senhor Vou pegar aqui Essa reta aqui Que não tem nada Vambora, guys Agora eu não vou mexer mais a parada, hein, guys Não tem o que fazer, não Vambora Bom Tô trimposo Porra, vai dar ruim, mano Esse negócio do cinto, velho Primeiro voo é o de faca, viu, da Silva Sim, senhor Eu vou pegar a altura, senhor Vou fazer voltando, tá? Bom, bom Qualquer coisa dá tempo de... Deixa eu pegar a altura aqui, guys Certo, tá Exatamente Eu não sou palhaço, irmão Vamos pegar a altura aqui, tranquilo Tá, vambora Vamos lá Aí Ela não vai pela montanha, não Bom De boa Perfeito E agora? Ok Depois desses, é girar o... O avião tanto pra esquerda quanto pra direita Vamos embora Ah, tá fazendo o loop, né É o loop, é o loop, tchau Ok, bom Aí Você tem que girar o avião Isso Aí, pronto Girei, agora pro outro lado Tranquilo E agora? Pra finalizar, Dacilho Agora eu vou Contrário, cabeça pra baixo Ah, calma aí, deixa eu virar aqui a aeronave Tá, calma Tô bem alto Muito bom, Dacilho Pode virar, não? Essa aeronave é um pouco pesada, ela não fica muito tempo Sim senhor, ela fica meio Difícil de controlar Pode manobrar e pousar Aí, puta que pariu Até que a gente foi bem A pilotagem dela, o que? Gostei senhor, bem tranquilo É difícil você usar esse tipo de coisa Que a gente tá fazendo aqui É, difícil Aí só se a gente tá pensando em organizar Depois dessa formação aí É organizar uma esquadilha da fumaça Com o comando Nossa Aí vocês vão ter que tá sabendo fazer isso, entendeu? Isso senhor Agora eu não vou falar mais nada não, senhor Eu tenho que pousar aqui Tranquilinho Perfeito Vai nem sentir, ó Vai nem sentir, tiozão Vambora Tranquilinho, tranquilinho Aí Caralho, se esse pouso não foi suave Porra, tá de brincadeira Ela tá valendo valeu Cadê aquele valeu que lançou aí agora Que eu falei Tá de brincadeira se não vale Esse pouso que eu fiz aqui, velho Caralho O cara nem sentiu, filho Deixa eu desligar a aeronave Tranquilo, tranquilo Olha lá, Raidu Agora o Raidu Agora o Raidu Aí vocês viram? Vimos, vimos Muitas luzes Ué, era você lá agora, não é não? É, mas eu tava lá meio apressado lá Ah, então deixa eu ver O que você vai fazer aqui embaixo? Tá adorando, é O que é isso, cara? Meu Deus Cara, pisaram a cabeça do senhor Caramba Ué, arremeteu, arremeteu Meu Deus, velho Caraca, eu não peguei, mano Ele bateu e subiu, velho Que apressado, eu confesso Que apressado Que apressado Senhor, estão cientes que tem que reduzir a velocidade Não, senhor Era só ele seguir reto no mar E depois fazer a volta no mar E pousar certinho Parece que ele fez a curva no céu E desceu na rampa ali Ele ia bater bem naquela torre ali Meu Deus Meu Deus Eu até imagino como é que tá o sargento lá agora, hein? Tudo acontece com o sargento lá, ó Lembrou agora aquele país lá Você lembra aquele país? Meu Deus Ele vai chegar ali, alguma coisa aconteceu naquela pousa ali Arremeteu, não conseguiu Eu ia falar que foi treinamento Sargento, pega outra aeronave aí Que essa aqui tá comprometida, tá ok? Positivo Minha mãe do céu, velho O cara quicou com a aeronave no chão Caraca, tirou da onde isso aí, Silva? Chama isso aí Escuta, Silva Cês vão tá metendo louco Tirou esse da onde, Silva? Se ficar desse jeito Quando nossos pilotos formarem Não vai ter mais aeronave Aí, chegaram, chegaram Essa aqui vai ter que ir pra reparo, Silva Bela arremetida, Silva Vai lá, Naka Vai lá, garoto Confio em você, hein? Bora, Naka Pensamento positivo Senhores Mandem 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 boa sorte aqui pro Naka Boa sorte, Naka Obrigado, obrigado Boa sorte, Naka Essa é a última aeronave A gente tem de teste, Naka Por favor, volta Que Deus esteja com você Amém, amém, amém Essas coisas é ruim, não Aeronave 03 Bora, Naka Boa sorte, Sargento Obrigado, senhores Vamo lá Tá com paraquedas aí, Ruziano? Positivo, senhor Tô até com paraquedas Segura na mão de Deus, então, e vai Pensa, nossa Ah, deixa eu falar Meu Deus, o Aeronave subiu a 90 graus, véi Teve ali? Eu ouvi falar com ele pra pegar o 2 Caraca, eu acho que subiu a 90 graus Caraca, isso o Naka é muito foda, véi Vai dar algum made-day do nada aí, véi Não deixa ele concentrar Sim, sim, sim Deixa eu passar direto lá, eu acho Boa, boa Aí sim, hein, ó Tô fazendo zig-zag comemoração, ó Meu Deus, olha isso, senhor Que isso, véi Boa O outro deu uma porrada no outro aí Boa, Silva, boa Bravando, meu Silva tá feliz ali, ó Caraca Carreira, né Boa, boa Senhores, alguém pega outra aeronave Outra? Outra? Mentira Estragou outra Deixa eu ver Nossa, dá uma amassadinha, senhor Na hora que ele desceu, desceu muito de bico Mas tá bom, tamo vivo Consegui fazer as etapas lá Um freio é de asa, outro freio é de bico Que porra é essa, véi Todos fizeram? Nossa, tem muitos ainda Meu Deus Calma, calma, calma Calma aí, a gente vai ajudar Ô, sargento William Sim A aeronave caiu, senhor Caiu no mar, eu acho Qual que é legal, acabou? Não temos ainda, aparentemente caiu no mar Esse carro no mar tá na nossa frente Você autoriza a gente usar o helicóptero aqui, pô Verificar? Positivo Tá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ficou um ali Ó, como a gente já fez, vocês sabem como é que ele pode ir, né? Sobe isso aí, é o melhor que você bater, pô Só ir reto Só ir reto, só ir reto Olha lá, tem outra aeronave Meu Deus, caiu outro, véi Puta que pariu Ele vai gostar de cair com a aeronave assim Meu Deus Tem que ser nessa reta aí, ó Todo mundo foi nessa reta Ó, às vezes não, né? É, foi Ah, é possível, tem que ser por aqui Eles não mandaram nenhum... Não, só... Alguém falou que... Tá guardando o Sargento... Eles não vão conseguir Faz isso, Clode, eles estão andando água Eles não vão conseguir Manda um sinal aí do GPS da aeronave Eles não vão conseguir, porque destruiu o rádio Ah, entendi Mas às vezes o rádio da aeronave... Talvez... Como se a aeronave tá na água? É a prova de água, cara Ah, é, sim Meu Deus Meu Deus Chegou na direção Muito demais Tá, agora é o seguinte Então é nessa direção aqui mesmo Por aqui, entendeu? Ele ficou muito alto, provavelmente Então é nessa região aí Vão indo aí Da última vez Meu Deus, todo dia eu tenho que resgatar alguém, cara Acontece, né? Ah, ainda bem que estão vivos, né? Eu acho que estão vivos Estão vivos Estão vivos Vão indo aí Senhores Cuidado Se aproximarem Porque tem chance de a aeronave não aguentar Positivo É, tem que ver Vocês estão muito longe Olha, Lili Estão indo de barco Estão indo de barco Visual Ah, está lá debaixo Daquele Do nosso L ali, eu acho Acho que chegaram Vai analisar os dois lá Ae Ae Caramba Olha os dois lá chegando lá, guys Bonézinho vermelho Ah Agora o outro vai subir Brasil, senhor Brasil, pô Bom, foi resgatado aí com sucesso Vamos voltar de novo Se tiver aeronave ainda, né, velho Meu Deus do céu, mano Só tem moleque burro, velho Não dá, velho Parece que é vocês aqui jogando essa desgrama Um bicho pão de trouxa O que que aconteceu? Então Ali pode ser muita coisa Podia ser o sol cegando os meus olhos Ou ele ia ser Deus que ele me abençoasse lá A culpa não foi sua então, você está falando? Não Mas a aeronave já estava com problema Ah, sim, claro Já estava danificado Já estava danificado Ah, sim, claro Eu comecei a fazer as primeiras manobras assim Então a culpa é do mecânico Não consertou direito Exatamente Ah, sim, claro Porque também com tanta aeronave quebrada, né A demanda do cara lá O cara não dá tempo de consertar tudo Exato, exato Tem isso também Vou desembarcar aqui Se eu ficar armado Porque se não Eu também, também Tá ruim aqui Eu, qual que ficou machucado aí, senhor? Já está lá embaixo já os dois Ô, vocês falaram que ia estar aqui em cima? Deixa eu ficar com o rifle aqui, guys Protegendo o hospital Porque Porque não dá não Perder um helicóptero desse pro bandido não, tio O show era ali Meu Qual foi o mecânico Qual foi o mecânico que mexeu naquela aeronave? Foi por culpa dele Negativo A aeronave não cruzada A aeronave não cruzada Ah, aeronave nova, né? Não vinha Primeiro voo O sargento pediu pro... Qual foi a manobra, senhor? Que ele errou? Ele errou a manobra Ele girou pra esquerda Total A manobra direita Ele Embincou pra água Nossa Sabe o que ele me falou, Cabo? Hã? Vai dar arro Estou e pula Gostou muito mesmo Ah, meu Deus do céu Ele acabou de me falar Eu salvei sua vida Sabe, gente? Eu falei, por quê? Porque eu avisei Vai dar ruim, pula Ah, ele é um bom Ele é bom então, ó Vou pegar outro helicóptero Vambora Vambora Prova final, hein? Prova final Com o helicóptero primeiro, hein? Vamos ver Por onde a gente vai ter que passar Vai duas aeronaves Tá levando todo mundo pra mostrar, ó Vamos ver, vamos ver Meu Deus Essa ponte é muito pequena pra passar Primeira etapa Passar por debaixo da ponte aqui Certo? Sim, senhor Sim, senhor Nossa, isso vai dar ruim demais Isso vai dar ruim demais Banco de areia é pior Pelo banco de areia é pior Que que esse cara tá fazendo, véi? Ué, ué Ô, senhor Senhor Peraí que a cabeça doeu um pouquinho Sobe, sobe, senhor Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Aí, aí, melhorou Ah, sim Meu Deus, véi Dá Opa Ih, meu Deus do céu, véi Não, tudo bem Aqui a gente falou que tava dor de cabeça, né? Ah, sim Aí Confia o carai Deu uma dor de cabeça aqui, mas melhorou Sim, sim, sim Aí a gente vai fazer o retorno E voltar pelo mesmo lugar que passamos agora Certo? Pai do céu Meu Pai do céu Ele não passou nesse aqui, não Foi no outro, mas tá de boa Sei lá Desce mais, desce mais Meu Deus, tô com medo de morrer nele É coelho aqui, tio Acho que eu vou morrer também Não tem como morrer não nessa altura aqui, véi Vambora Qualquer coisa assim Passando a segunda vez Vamos seguir o fluxo do rio, tá ok? Sim, sim Vambora, vambora Caraca, olha essa prova, véi Meu Deus, mano Aquela ali é muito pequena pra passar, véi Primeira ponte Ponte de ferro do EB Vamos passar por debaixo dela Só um momento aí Teve um invasor aqui no exército Colombiano Ué, Colombiano? Capturou? Capturamos aqui Aonde? Pera Aborda 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 Vamos pegar esse Colombiano Será que foi aqui na frente aqui? Tá entrado ou não? O cabernakai pegou ele e já tinha entrado dentro do exército Explodi alguma coisa aqui, Guero Espera aí Vai lá, vai lá, vai lá Segue lá, Alicóptero Segue lá Se arma aí Se arma aí Se arma aí Vou ter que armar Vou ter que armar Peguei a arma aqui Peguei, meu Já tô armado já, tio Já tô já armado aqui Já, irmão Pega aqui as aeronaves no galpão Pode vir aqui Ah, ele tá aí no galpão, senhor? Hum Ah, lá no galpão Lá no galpão Eita, porra Pô, aí atrapalhou, mano Que que esse Colombiano invadiu aqui, tio Já tô já armado aqui Já esperando, irmão Pera, ele entrou de carro aqui dentro? É isso mesmo? Tá de sacanagem, né? Minha mãe do céu, velho Eu só queria terminar hoje, velho Esse curso de esgrama Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Hombre, Joey, sou... Eu estou revisando ele aqui na vossa Isso não é nada, filho Fica tranquilo Nossa, como é que você conseguiu, ô, cara? Hombre, escuta, hombre Joey estava... Estava... Estava querendo tirar minha vista, entende? Aham, se escondido ali Entrando, me seguindo, rapaz Joey, entende? Eu entrei porque eu sou... Ih... 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 Entende? Tá gaguejando, entende? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não É o carai, tio Vai tomar ali uma agora, velho Nossa senhora Deixa eu ir embora, hombre Você vai? Sim, sim Vai, vai... Toma aí, já Vai, sim Vai CONFIRM Ai, 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 ai Ai, 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 ai... Tinha, ai, 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 ai ai, ai Eita porra! O que aconteceu com esse colombiano aqui? Quem capturou? Foi o Naka, ele foi trocar de roupa. Só me dá uma água. E o que que... Foda-se, você vai morrer. Segundo ele, ele tava seguindo ele quando ele entrou aqui na base. Ele tava fazendo o quê? Ele tava meio que escondido e tentando entrar aqui na base. Não, não, ele tava escondido não. Joi entrei na base porque a placa abriu pra mim, entendeu? Aí o Joi achei que queria entrar, entendeu? Eu acho engraçado demais. Entende? Meteu o louco. Nossa, velho. Olha isso, mano. Vou dar vontade de dar uma porretada também, mas isso é osso. Vamos ver se o Naka vai te salvar. Joi não conseguiu. Entende, Joi não conseguiu enxergar o mundo. É, isso aí já era, agora a gente vai continuar lá, vendo lá o que a gente tem que fazer. Tem que continuar lá. Vamos continuar lá, então. Voltamos, voltamos, guys. Ah, eles que se viram acontecer com aquele colombiano. Não quero que vá pra cá do caralho. Quero terminar esse curso aqui logo, velho. Vambora. Agora, nossa, essa ponte não, velho. Meu Deus. Vocês estão achando difícil? Não. Vamos ver. Na hora. Pra mim, o L é mais fácil que o Tucano. É, se passar por aqui com o Tucano é que... Não, passar por aqui com o Tucano é que... E aí vai ser osso. O L é mais fácil. Não, com o L é sim, né? E por último, senhores, é a ponte de madeira, que é a mais complicada da volta. Nossa, aquela ponte ali da frente? Isso. Nossa, senhor. É a mais complicada, mas... É, senhor. Acho que o senhor vai gastar as sete vidas do senhor hoje, hein? Não, não. Gasta não, gasta não. Senhor... Olha essa ponte aqui. Nossa, ele vai gastar agora. Quer ver? Todo mundo morrendo. Eu vou voltar na cama. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó o rotor. Ó o rotor. Ó. Ó. Bateu. Bateu. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Ó, cuidado, senhor. Aí. Ele teve um problema técnico. Foi o vento, foi o vento. Vento forte. Depois de passar essa ponte, senhor. A aeronave que eu falei é a ponte mais complicada. Só que eu tirei da prova, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, depois disso, a gente volta pra base e coloca a aeronave dentro do hangar. Ok? Sim, senhor. O senhor tem que ter cuidado, acho que tem uma aeronave lá dentro. Tá ok. Caralho. O instrutor bateu, imagina nós, véi. Puta merda, mano. Nossa senhora, vai dar ruim demais isso aqui, véi. Não tem como dar certo, véi. Vai ser preso ou vai ser morto? É, isso aí já era. Pra taxiar lá dentro. Tem que descer mais, senhor. E aí. Tem uma aeronave aí. Nossa, quem é isso aqui embaixo, pô? Tem uma aeronave aí, senhor. Tô vendo, tô vendo. Deixa ele pousar ali do outro lado. Aí. Pronto. Pronto. Minha mãe do céu, véi. Parece um touro. Aí. Sequinho. Sequinho. Parece um touro, véi. A porra do helicóptero. Cara, eu vou ter que fazer isso. Não tô acreditando, véi. Minha mãe do céu, véi. Vamo lá, guys. Agora vai ser minha vez de fazer isso. Vou cortar e já vou lá, véi. Vê que vai dar, mano. Nossa. Vamo embora, guys. Vamo embora, guys. É agora. É agora, tio. É agora que vai dar ruim. É agora. Tem que ser uma aeronave nova, né, tio? Essa daqui, né? Aí. Vamo lá. Boa sorte aí. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo sair daqui de dentro. Tranquilo. Tranquilinho. Tranquilinho. Vamo embora. Vamo embora. Ai, ai. Agora é a prova, guys. Eu vou passar pela debaixo daquela da água ali, que é mais fácil. É ruim. Sem pressa, viu? Tranquilo. Exatamente. Pode passar por qualquer um dos espaços aí. É só o da terra, pode ser o da água aí. Sem pressa nenhuma. Eu vou tranquilinho aqui. Tranquilinho. 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 É, meio que um profissional, né? Meu Deus, bateu ali? Não, né? Um pouquinho mais. Calou? Nossa Senhora, nem vi. Não, agora tem que ser perfeito, mano. Eu subi e achei que eu já tinha passado. É o efeito da câmera, velho. Que porra. Aí só bota desculpa mentiroso. É isso aqui comigo? Vamo embora. Vamo embora. Você consegue, Hernando? Consegue. Consegue, né? Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Agora foi. Agora foi. Vamo embora, hein? Agora foi. Próxima ponte. Da favela daqui, já. Vamo embora. Vamo embora, vamo embora, guys. Ali? Se quiser ir abrindo mais pra direita. Pra pegar a jogada de frente. Pode ir. Vamo embora. Carai, velho. Muito difícil isso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Calma, calma. Calma. Falta só mais duas. Calma. Sobe aqui um pouquinho. Vai bater na árvore. Calma. Vamos embora pra cá um pouquinho. Aí. Agora vai virando. Aí. De boa. Aqui foi. Foi ok. Aqui foi ok. Agora é uma ponte de madeira. Agora é a ponte de madeira. É a mais difícil que tem, velho. Aquela ali vai ser osso demais, mano. Meu Deus do céu, velho. Vambora. Mano. É muito difícil. Vocês ficam vendo, né? É fácil ver, né, velho. Ah. Bate. Que não sei o que, irmão. Bateu carai, irmão. Bateu carai. Aqui eu vou só quase encostar na árvore. Aí. Calma. 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 Aqui é GG, porra. Vamos pausar agora o da Silva. Vambora. Vambora. Dentro do Angata, ok? Lembrando que eu era na árvore. Vambora. 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 Porra. Aquela lá que eu encostei a hélice. Pô. Pra mim, eu já sei que eu tinha passado, velho. Eu já tava subindo pra poder fazer a parada, velho. É o efeito da câmera, velho. Vocês vão falar que ele não é, que é capa, que não sei o que, mano. Mas é, velho. Eu não sou barbeiro, não, velho. Eu sou sinistro. Vambora. Vambora. Agora eu tenho que pousar lá dentro. Pousar de boa. Tiguena. Troquilhinho. Coloquei. Troquilhinho. Coloquei. Troquilhinho. 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 Vambora. Vamos virar ela. Aí. Baixar agora. Muito bom. Aí, senhores. Bom, parabéns. Opa, vambora, ae, caramba, aquela partezinha do inicio, eu pensei que eu já tinha passado, já tava subindo, isso aqui dá uma arranhadinha ali, mas tá bom, tá bom, tá bom, foi bom, agora sim, gás aí, fiz a prova, tá, vai lá, quer ir lá pra pegar logo o jeito ou na cara, é bom você ficar vendo bem, olha como é que o pessoal faz, já que você tá com dificuldade lá, você acha que eu vou pra morrer, deixa eles lá tio, tô de boeira aqui, e aí não vai não? Não, a outra, ah é, você já foi lá comigo lá, aí Hernandes, tomara que você não caia de novo, hein, no mar, porque aquele mar ali é rasa ainda, aquela ponte lá, vai dar ruim, aquela, a última, aquela última, você vai ver, aquela última, que você não viu ainda, ô soldado, tá passando debaixo da pontezinha ali, que só cabe um helicóptero certinho, se ele respirar pra esquerda, já era, esses dois aí, que pô, nossa, agora que tô, tô inseguro, gente, quase que eu bati aqui não, tá doido, foi certinho, ah, ele, meu Deus, eu nem vi, quase que morre à toa agora, tá, eu, ó, eu vou chutar, eu vou chutar, pode chutar aqui, ó, vai quebrar dois e avião, dois helicópteros vai quebrar e vai explodir, eu acho, ó, é um bolão, vamos bater um bolão, 10 mil, 10 mil, do que? Bolão 10 mil, que vai destruir duas aeronaves hoje, que isso, que isso, duas vai explodir, duas vai explodir, vai, 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 quem fala mais, quem fala mais, que isso, né, você já tá com essa... Ah, calma aí, Renan, você dá um papo, até o instrutor, Renan, não, é, que ele tá aqui do lado, pô, porra, é, até o instrutor bateu a porra do helicóptero, irmão, tá de brincadeira, 15 mil em quantas? É, sei lá, acho que uma, 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 uma destrói, uma destrói, né, tá, eu sou duas, eu boto 10 mil, já tem 25 mil na mesa, ninguém vai entrar, não? Bom, vamos fazer as contas de quem que tá hoje, né, na cara, os caras tão fazendo bolão de conta e não vai mais fugir, velho, não, os dois que foram agora, eu tô se tremendo de medo, já falaram, cara, então eu vou apostar que são três, viu, aí, você acha que vai entrar, soldado? Então, eu tô botando três, eu tô contando com ele mesmo, tá? Nossa Senhora, gente, vamos ver, sei lá, o botedor, vamos ver quem vai ganhar o bolão no final, 45 mil. Ah, eu tô manipulando essa aposta aí, é só vocês baterem aí, Silvio. Ah, daí eu já tô de boa, já passei. Ele veio aqui tirar foto? Nossa! Ah, quero que se dane seu Raimund, o carayte, Eita porra Mano, até agora os cara foi e não voltou Eita porra, era colombiano Era o cara que veio aqui pra pegar a informação Ah, caralho Se fudeu Vambora Vai dar ruim isso aí Vai dar ruim Caralho, parecia que ele ia Meu Deus, velho Pousou certinho Isso aí, só quebrou os negócios Tudo ali Ué, mas ele vai ter que entrar Eu tive que pousar ali dentro Agora que tá mais centralizado que o outro Vai aí, tio Quem foi, esse aí é o que? O Hernandes? Será? Deve ser Aí o Hernandes foi sinistro Avião em queda Avião em queda Vamos, vamos, vamos Puxa, puxa A gente vai no resgate Puta Deu ruim Deu ruim Vai, vai, pega você Atualiza Vai, vai, vai Vambora, vambora Vambora Carrega um Vai, vai, vai Carrega ele, carrega ele Tinha que pegar o outro Vou pegar o outro lá Aí atrás, aí atrás Vai, vai, vai Cuidado, pô Nossa Tá esquecendo que tá um galpão Ó, caiu um de paraquedas Tá todo mundo bem? Todo mundo pulou Todos estão bem? Nossa, caiu aqui, ó Caiu dentro da base Tá em cima do hangar Ele não tá, ele tá sem paraquedas Ele tá em cima do hangar Vamos ali, eu consigo descer Deixa eu perto ali Vai Não, não, só deixa pertinho ali que eu consigo Chega, chega mais perto Não, mas um pouquinho mais pra frente Vai pra frente Isso, isso, pode ir Tô muito bem Calma, 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 calma Pode ir, pode ir Para agora Estabiliza que eu vou Aí, foi Pode subir, pode subir Pode subir Senhor, eu tô com ele aqui Eu tô com ele aqui Nossa, você Tá brincado aí, senhor Ele tá desmaiado aqui Eu não sei Ele caiu, foi de paraquedas, guerreiro Caiu da aeronave Pior que eu não sei, senhor Ele tá Ele tá machucado É Ô, guerreiro Que tava com ele Ele pulou da aeronave Ele bateu do paraquedas Pulou, pulou A gente pulou Na altura razoável Você não foi muito alto, não Ele não foi muito alto, não, senhor Não, não Normalmente ele vai Sabe ter me machucado muito Meu Deus do céu, velho Que desgrama porcaria do Pedro Ganhou o bolão, velho Puta merda Que desgramado, velho Eita, porra Cuida dele Vai Tem a segunda opção também, tá Você cuida duas vezes dele Aí Ele se mexe morto Ele tá levantando os braços Acho que ele tá melhorando É, espasmo dele aí É Opa, essa mão aqui não, porra Tá meio sangue Fica quieto Nossa senhora Calma, calma É na outra cabeça É perto da outra cabeça Aí, aí, aí Fica quieto Ele não fica quieto Aí, aí Nossa senhora Vou ter que fazer massagem aqui Vocês chamaram o médico aí? Não, vou te ajudar Não, vou te ajudar Vai, peraí Deixa eu te ajudar Chamaram o médico? Vai Só tem um médico no hospital Ótimo, tem que levar ele Vai, eu vou te ajudar Vai, eu vou te ajudar Vai, vai Vai, bora, bora Juntos, vai Vai Vai, guerreiro Não segue a luz, guerreiro Não segue a luz, não Vai, guerreiro A luz aí Ele é muito boa, não Tô vendo o olho aqui dele subir Fica aí, fica aí Vambora, vambora Vambora Vai guardar o comando aqui Vambora, vambora Vai, guerreiro Vai, vai Vai Desiste não, guerreiro Caralho, tô fazendo massagem no cara aqui Desiste não, guerreiro Não desiste, não desiste Aí Aí, guerreiro Aí Vai, senta, senta rápido Sou desgramado Fez eu perder 15 mil, porra Não sei se ele tá quebrado 15 mil? Vai pra casa do caralho, velho Vontade de quebrar ele na porretada aqui Isso sim, velho Você consegue mexer? Porra Braço Mexe o braço Levanta o braço aí, deixa eu ver Levanta o braço Ixi, tá coordenação lenta ainda aí, ó Tá lento Tá nem lento ainda Tá apontando pra mim? É, eu te ajudei, te ajudei É, eu te ajudei Calma, calma Não se mexe não Tem que esperar o médico chegar aí que vai te levar aí Pela queda que você caiu aí Acho que ele nem atendeu O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa senhora, ainda bem que tá de paraquedas, né? Que isso? O cara pulou daqui de cima, velho Nossa, ninguém aceitou, bicho Só que ninguém tá aceitando Vou ter que levar ele de helicóptero lá Ele tá precisando de água Ele tá delirando É, vai, tem que descer esse L aqui Desce esse L aqui, queiro Vamos tentar esse aqui Calma, não precisa delirar não Volta, volta Só não segue a luz Só não segue a luz Cuidado, a chuva A chuva? Não tá chovendo não, é sol Água Ele tá vendo chuva? Água? Acho que é melhor pegar um helicóptero e levar ele Ele só tá meio delirando já, ó Ih, tá quente, hein, senhor Tá com febre, hein? Ó, acho que deve ter alguma coisa dentro do corpo dele Esse tá de máscara Quem é esse? De máscara Quem é esse? Ih, ele tá olhando de general Ih, ele tá ficando doido Não importa quem sou eu não O que importa é que você não vai seguir essa luz aí não Será que se dá umas borrachadas nele, ele volta? Passa dessa luz aí Puta, mano Olha lá, guys, olha lá, guys Tá levando ele lá pro hospital, ó Tá delirando O bicho tá ficando doido já, velho Caralho, velho Que velho, eu sou doido, mano A gente vai continuar, irmão Porra E aí, o Raidu Ganhou o bolão do Raidu Isso aí Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, eu não queria parabéns Qual foi, qual foi desse bolão? O Raidu, ele apostou que uma Que uma A aeronave é quebrada O da Silva criou o bolão O da Silva criou o bolão Pra saber quem ia danificar a aeronave Não quem ia se jogar da aeronave Tirou o bolão, filho Eu vou pagar Eu vou pagar o dinheiro pra você quando desse na imagem Cuidado Que isso? Que isso, porra? Eu quase morri agora Cuidado O cão já pagou Ah, caramba Vambora, guys Sim, senhor Tá com paraquedas aí? Sim, senhor Tá ok Então, senhor, vai ser simples A gente vai levantar voo E vai até o Aquele Córrego De Rio Onde você fez o teste do helicóptero Tá ok É antes de ontem Levanta aqui Vamos ver, guys Vamos ver como é que vai ser a prova final desse aqui Mano Esse aqui eu tenho mais dificuldade Pra fazer as manobras Pra pousar Fazer as coisas Eu tô de boa já, mano Ué, é muito bonito, né, velho É muito doido isso aqui, velho É só eu fazer isso aqui Já acaba, irmão Nossa Eu vou ficar pegando essas paradas aqui Tio, já era Isso aqui não precisa a gente ficar fazendo não O que ele tá fazendo, velho Ele falou que é só passar O teste pequeno não vai precisar passar Tem uma ponte logo aqui Você não vai precisar passar E entrar nessa Tá, tá Sim, senhor Muita gente não vai voltar dessa aqui, velho Podia criar outro bolão, velho Que merda Eu perdi 15 mil Por causa daquele idiota Vambora Aí, ó Não tem erro Pode dar a volta aqui E pousar, certo? Sim, senhor E também base Pode dar a volta Você tá dando muita volta aí Boa, boa É, esse aqui é mais simples, guys Essa é a prova final desse aqui E eu vou fazer aquele pouso que eu fiz ali, né Suavezinho De buena, tio Vambora, então Vou cortar aqui Porque vocês já viram, né, mano O que eu tenho que fazer Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer Que eu sou sinistro A trajetória do Raidu é diferente, viu Ele sabe aí Eu expliquei pra ele Pô, Raidu é diferente, mano Eita, caralho Vambora, vambora, tio Já botei o cinto Pronto aí, senhor Pronto aí, senhor Botou o cinto Tô com o cinto, já Boa sorte, senhor Vambora, vambora Ah, prova final Ih, vai ficar de boa Não, o que é, senhor? Aqui, senhor Tá com o melhor piloto de Tucano Que já existiu Se eu quiser Se eu quiser Se eu nem vai sentir Quando subir, descer, senhor Ô, louco Tô foda Aí, senhor Vambora, vambora Boa De boa, tranquilo Tranquilinho Tranquilinho Ai, ai, ai Lá, lá, lá Tá chegando Ah, gás, isso aqui é mais de boa Pra fazer, tá ligado Cara, aí parece ser fácil Mas nem não, velho Tô olhando aqui Calma aí, irmão Calma aí, tio Os caras já tão voltando ali, mano Tá, porra Bora De boa Aí Já, já voltei diferenciado Cê viu, né Já voltei diferenciado Já fiz o que eu tinha que fazer Tranquilamente Agora já vou pousar Já, tio Tranquilo, senhor Sim Tá indo bem O retorno ali foi bom, senhor? Foi bom? Foi, foi Aê, porra Aê Vambora Vamos voltar, então Direção do sol Que só bonito, mano Vamos ver a primeira pessoa Olha que bonito, cara Será que eu fico de primeira pessoa? Olha só Eu olho pro oceano Da Silva Fico pensando Nas nossas duas aeronaves Que tá lá no fundo É, senhor Oita que pariu Vou falar agora não Agora eu tenho que pousar Tem que contatar a marinha Com os mergulhadores Pra ver se acham Essas duas aeronaves perdidas Vambora Vambora Já consigo pousar suavemente Aqui, agora? Vou tentar Vou tentar Que tá de noite Aê Vambora Tranquilinho, tranquilinho Vambora Tranquilinho Aê Você foi muito bem, nosso senhor Parabéns Obrigado O que é esse? Jamais O avião inteiro Chegando no hangar É hoje em dia Difícil se ver É, difícil Deixa eu deixar em posição Aqui Já pode chamar o próximo Eu vou ficar aqui agora Aê Pronto, guys Terminamos o curso Agora é saber se a gente passou Ou não, véi Ah, caramba Vai lá, Radu Você já fez lá? Isso, bora lá Ué Tá bem aí? Ué Eu também não entendi, não Ué Você não foi lá no médico Te ajudou, não? Foi, mas ele Me deu os remédios lá E mandou eu voltar Mas acho que eu bati a cabeça Mas tá voltando É que tinha sangue dentro do seu corpo Ele botou tudo lá de fora, né? Mas agradecer você aí Pela ajuda aí Que é isso, tranquilo Você foi os que deu a Primeiro atendimento, né? Pediram fazer a inspiração boca a boca Mas acho que não foi necessário Não, né? Ah, vou achar que... Faltou uns neurônios aí Você fez o quê? Não, não fiz nada Tá doido Ele botou com uns parafusos a menos É, você ficou falando que Que ia dar dinheiro pra todo mundo É isso mesmo? O KB02 Iniciou um teste de voo Falou assim, ó Eu tô muito bom Ganhar na loteria Vou dar um milhão pra cada um Foi o que você falou Eu afirmo isso aí O doutor dá água ali na boca Falou que tava chovendo O sol pocando a nossa cabeça Tô metendo louco nesse trouxa aqui Todo machucado Mas já volto aí, guys Vamos ver o que vai dar agora Hum, tá os dois ali? Tá os dois aí, senhor? Positivo Positivo Nossa, foi na decolagem? Ou no pouso? Na decolagem, eu acho Mas cadê a aeronave? Ali, ó Na direita da selva Hum, tá no mar, hein, senhor Acho que não soubeu Nossa, senhora Deixa eu ver aqui Nossa, olha lá, velho Eles devem ter tentado pular, guerreiro Não sabemos a altura que eles pularam ou não Mas o avião tá aqui É, o avião O pedaço dele tá ali Exato Pois é, então eles podem ter tentado Se salvar, pulou Então, agora tem que saber Se foi na hora do pouso Ou se foi na hora da decolagem Acho que isso aí foi na decolagem, guerreiro Eu também tô achando que foi na decolagem, viu? Nossa, mas... Porque olha pra você ver o cenário Eles estão ali É, pior, né? Se eles tivessem retornado É, tá certo É, tá certo Exatamente Terei que ser o contrário A aeronave lá e o corpo dele na água Exato Nossa, a regra Nossa, foi na... Foi na decolagem Ele caiu, guys Não tem ninguém lá, não, guerreiro Tem não, senhor Tem não, tem não Nossa Não, beleza Caralho, já era, fi Caiu os dois Mas agora o que vai acontecer Eu não sei, fi Vai ter que levar os dois Nossa, mano O senhor tem alguma reclamação do Cabo Silva? Do Cabo Silva? Exato Não, senhor Não? Não, senhor Na patrulha Já patrulhou com o senhor? Já, senhor Como que ele é na patrulha? Um pouquinho afobado Mas nada de... Nada de... Demais, não Tá pra controlar Tá pra controlar? Positivo Pode retornar lá Vai dar ruim pro Silva aí, mano Puta merda Tentei ajudar aí, Silva Se ferrar aí, tio Alguém te caguetou aí, irmão Ih Raquel Ih, tá torando, tá torando ali, hein Oh, tá torando Faz o seguinte, Raquel Corre ali na viatura rapidão Buscar um equipamento eletrônico que tem de rastreador Rapidinho em volta Rapidão Olha lá, guerreira Rapidinho É, olha lá rapidinho Correndo Correndo, viu, guerreira Ué Vai ter que sair do lugar Ué, que porra é aquela? Obrigado, obrigado Que porra é aquela ali, velho Tá correndo parado, velho Que é uma mina ali Boa, Naká Conseguiu, Naká Obrigado, obrigado Boa, boa 10, 10, 10, 10, 10, 10 Vai, paga 10, vai, tio Todo mundo torceu por um senhor aqui, velho É, paga 10, tio, vai, só trouxa 1, 2, 3 Tendo correndo ali, não sabe se vai ou volta Que que é isso, velho Quem está aqui na minha frente? Vamos lá, o primeiro aqui Ué Perdoço Segundo Soldado Gabriel, senhor Terceiro Cabo da Silva, senhor Quarto Soldado Rocha Cinco Soldado Nakar Cabo Nakar, senhor Soldado Soldado Senhores Depois de muita luta Nunca Nossa, que susto Gravamente deve ser o Depois dos dias de luta Pelos dias de glória Aí, terminamos, aleluia Apesar do grande prejuízo Que o exército brasileiro sofreu Durante esse curso E aí, eu não tive nada disso, não Financeiro, psicológico Hoje chegou o grande dia, senhores Sim, senhor Certo Aqui é o soldado Hernandes Sim, sei lá Puta, aí O comando É cabo, Hernandes Certo Vou pegar um esprevo aqui Pra ter entrega Acompanha aqui O sargento, acompanha aqui Tudo bem aí, senhor? Soldado é osso Soldado é osso Ué, que é aquela vozinha lá? É o sargento Ice É o sargento Ice Ué O cara veio de Brasília Que isso, pô? Ué Eu acho que é o sargento Ice Pode ser o sargento Ice, cuidado Ele tem uma Kombi igualzinha Eu acho que eu saio da gente Que isso, pô? Que isso, pô? Que isso, pô? Atiramos no pneu, Guilherme Tá tranquilo Nossa, é que Kombi? É, mas tem que avisar, né? Tem que avisar que tá entrando, né? É, ele tem que avisar também O cara entra do nada ali É, vai que morre, né? Aí, voltou, voltou Retornando aqui Tô com o brevê aqui De cada um dos senhores, certo? Ih, é sério Se você for ver aqui, quem é? Cabernandes Cabernandes O senhor vai tá recebendo O brevê de copiloto, Cabernandes Copiloto? Certo Parabéns aí Obrigado Eita porra Tem uma evolução aí Quem é esse aqui? Soldado é o Gabriel, senhor Gabriel, o senhor tá recebendo O brevê de piloto, Gabriel Eita Muito obrigado Ok Quem é aqui? Cabo da Silva, senhor Cabo da Silva O senhor tá recebendo O brevê de piloto, Cabo da Silva Obrigado, senhor Parabéns Ok Quem é aqui? Soldado Rocha Ai, caralho Era um piloto Soldado Rocha O senhor vai tá recebendo O brevê de copiloto Agora eu vou poder pegar o caça E ficar fazendo um monte de manobra No céu, tio Quem é aqui? Cabo Nacar Cabo Nacar O senhor tá recebendo O brevê de copiloto Obrigado, senhor Muita honra Senhores, agora Pra mostrar pro comando aí Vou pegar o Hércules E vamos todos pular de paraquedas Sim, senhor Sim, senhor Vamos precisar de Unimed? Não, senhor Salta Brasil Ok, eu também tô de paraquedas ali Não tem arma nenhuma Vambora, véi Vamos finalizar com o pulo de paraquedas Com Hércules Aê Caralho Olha esse Hércules Mano Puta merda, véi Ele falou que é pra gente pousar numa pista ali É Mas a gente... Isso pra gente pousar aqui Então... Eu não entendi É, então é aqui Última forma, guerreiro Nessa... Nessa da direita aqui Porque a pista de voo vai descer o Hércules Nessa pista de voo da direita Tá do meio, eu acho que tá Porra, não tô entendendo é nada É, é do meio, é do meio Tá, é ali na direção dele, então Ok, vambora, vambora Nossa, esse Hércules Bonito, hein Linho dentro É, só que aqui é, né Dentro é meio vazio, né É verdade Pode tirar o cinto, senhor Paraquedas não Não tirei o cinto já, então Vambora, senhores Vamos lá Três Vai de um em um, é melhor Pra... pra... pra organizar Tá, eu vou, hein Vai ver Brasil Vambora Vambora Iiii Tá sinalizado aqui Brasil Brasil Vambora, vambora Olha os paraquedistas caindo Vambora Brasil Vambora, tio Ih, é pra cair ali, ó Ah, entendi Falta alguém pular Vou descer mais, então Pô Pô, falaram que era pra cair Lá na casa do caralho, velho Vambora, inteiro louco ali Pô, mano Todos chegaram bem aí Ao solo Que isso, porra E agora não, Guilherme Tá chegando primeiro Chegando agora aqui Aí, porra Safe Cheguei onde tinha que chegar, mano Era aqui Tranquilinho Outro carro em cima da viatura, porra Olha isso Caramba Tem mais um caindo ali Tem mais um? É, caindo ali, ó Ah, tem Ah, pabios, tá sinistro esse aí Eita, caralho Tá petrificando o chão Deve ser o NACA Meu amigo do céu, velho Caralho Boa Boa Ih, ó a merda que vai dar com o Silvio Vamos ver, vamos ver O que que vai ser? Eita Eita, porra Eita Eita Caralho, deu ruim demais isso aí Caralho Tá entendendo, né, guerreiro? Alguém tem alguma outra reclamação do Silva? Se for é pra falar agora Ninguém aqui tá julgando ele não, tá? Ele já vai tomar a cadeia dele Agora alguém tem alguma dica? Alguma coisa? Ninguém, senhor Tô de boa, não tenho nada Eu não lembro Talvez ele fez muita merda já Que eu sei Mas eu não tô lembrado O que 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 ele fez, esse trouxa? Queria ferrar ele mais Mas não tem como Sim, senhor Vamos pegar a viatura, ô, tenente Vamos usar essa daqui Vamos, vamos no blindado F, Silva Vambora Ele tá liberado, senhor? Estão liberado aí Senhor, obrigado aí, tá, senhor Vambora, vambora O Silva se ferrou, mano Eu vou lá tirar essa roupa do caralho Tá pesando aqui essa porcaria Essa mochila, velho Vambora, vambora Estamos em formação Para alguma porcaria Ó, é B, é B, é B, é B, é B, é B, sentido Vambora, vambora O que que você tem que te fazer aqui? Nossa, dormiu Mais rápido Vai lá, seu gado Vai lá, mete porrada lá, gado Tá metendo louco, hein, gado Tá bom Já sabe, né, sabe, né Tá dando, tá dando só a moral Só porque a mina aí no seu gado do caralho Vai, tio Puxou a pistola de novo É Bela, fuzil ali que ela pegou Pegou um taser, porra Ah, caralho, fuzil Vai lá, guerreiro Seu tempo aí, tá Tá bom, excelente Isso é B, essa é a formação Formação padrão Quando for com recrutas Eles não têm o fuzil na mão O sentido é o que os senhores conhecem Que a mãozinha é pra frente, certo? Não é isso Senhores, existe o comando Cobrir, tá Nós vamos treinar ele agora Rapidamente É B é meu comando É B, descansar É B, cobrir Aí os senhores esticam o braço Os da frente Estica pra esquerda Isso Olha, se você não faz nada Você não precisa Tô esticando lá, guys Ah, você não tá vendo Tô vendo Tô lá Tô lá Tem que ficar assim É B, firme Firme, os senhores abaixam Entendeu Cobrir e firme Esse é a ordem, certo Essa é a ordem unida Ficou alguma dúvida, guerreiro? Não, senhor Não, senhor Vamos pela última vez É B, cobrir Bom Isso é sentido mesmo que eu falei, guerreiro Fica tranquilo Vai É B, firme É B, sentido? Tá bom, tá bom Tá ruim não Tá bom Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor O senhor agora Eu espero que você não tem um Hulk Quando anda Caramba, tem muito, muito É isso, velho Não faço nem ver aqui só aqueles dois lá de trás lá Eu empurrando os outros Falou saber andar, velho Como foi promovido Aí, caralho, agora é o terceiro sargento. Fora de fora! Brasil! Excelente! Bora, vambora. Aí, caralho, agora sim. Tô tranquilão, terceiro sargentinho. Eita, porra, tem um malandro ali, velho. Vou dar uma borrachada nesse trouxa aí, hein. Caralho. Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Agora somos o terceiro sargento aí do exército. Deixa o like. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E vamos ver o que vai acontecer aí. E fui. Tchau, tchau.